Olá minha querida Rondônia, ontem a gente bateu um papo aqui com uma figura que você se lembra, foi secretário de saúde, né? Aí eu estava me lembrando o seguinte, tem figuras aqui, de vez em quando a gente diz assim, não, a gente se lembra, está sempre presente na nossa lembrança, mas por que que nunca mais veio a televisão? Você se lembra que esse ano já trouxe aqui Oswaldo Piana, Assis Canuto, só para me lembrar assim daqueles que estavam mais afastados da televisão, Silas Rosa, que eu conversei ontem, enfim, aí eu me lembrei do seguinte, tem uma figura que é muito querida aqui em Porto Velho e em Guajará-Mirim, Carlinhos Camussa, com certeza você se lembra dele. Carlinhos Camussa é o meu convidado de hoje, deputado federal constituinte, deputado federal outra vez, prefeito da capital, prefeito de novo, empresário, tem um case de sucesso com Rodão Motos, eu não ia deixar essa figura com quem eu tenho uma amizade de longos anos, foi uma daquelas pessoas que me receberam, foi um vizinho de apartamento, foi uma daquelas pessoas que me recebeu aqui com muito carinho e a quem eu, por quem eu devolto assim um carinho também muito grande por ele e pela família. Fui namorado da dona Helena, ela dizia que era minha namorada, você lembra disso, Carlinhos? Prazer em recebê-lo aqui, Carlinhos, fazer um brinde aqui à sua vinda, com licença, servir aqui para você, mina linda, saúde pura para nós. Pra nós todos. Prazer muito grande. Prazer é nosso, Léo. Primeiramente, queria agradecer suas palavras e dizer que para mim é um prazer enorme poder participar do seu programa, até porque participar do seu programa a gente revive muitas coisas boas que já vivemos na nossa querida cidade de Porto Velho e no nosso estado de Rondônia. E é como eu falo, a gente tem história, tem história e são histórias bonitas, são histórias de trabalho, são histórias que trouxemos, conseguimos participar do desenvolvimento do estado de Rondônia. Eu tenho muito orgulho disso tudo, porque além de empresário, fui deputado federal, fui prefeito. Então, eu já dei uma grande contribuição para o desenvolvimento do estado. Então, isso é motivo de orgulho para mim. Seis meninos, né? São seis filhos que nós temos aí. Seis filhos. Graças a Deus. Bom de política, bom de emprego e bom de... Bom de produtor. E bom produtor. E isso aí também é uma maneira que a gente se sente muito orgulhoso, porque são filhos queridos. E eu tenho um carinho muito grande. E esse período que eu me distanciei um pouco das empresas, me distanciei da política, foi um momento de reflexão que eu pude acompanhar mais de perto, dar mais atenção aos filhos. Pois é bom. Porque, queira ou não queira, como empresário, a minha vida sempre foi muito agitada. Independente das empresas, eu sempre gostei do esporte. Então, nós implantamos aqui o motocross, não só em Porto Velho, como o estado todo de Rondônia. A gente fazia porque gostava do esporte. Depois implantamos o kart também. Isso. Chegamos a implantar aqui, conseguimos construir o cartório aqui em Porto Velho e depois levamos para o interior todo. Aliás, eu vim do Acre aqui para disputar, fazer disputa estadual. Cheguei a disputar em Boa Vista, em Roraima. Então, foi uma coisa que a gente sempre participou. Então, a nossa vida sempre foi muito atribulada, muito cheia de atividade. E depois eu entrei para a vida pública, que também toma muito tempo da gente. E foram aí, basicamente, quase 20 anos que me distanciei um pouco dos filhos, da família. E hoje não. Hoje eu consigo ter eles todos perto de mim, que para mim é uma glória. Carninho, você é filho de Guajará Mirim, mas você tem a sua história muito enraizada aqui em Porto Velho. Você foi aluno do Carmelo Adutra, lá você fez o curso de administração, né? Justamente. Eu comecei no Getúlio Vargas, lá no Aureal. Depois, no Estúdio de Trabalho também, né? E depois no Carmelo Adutra, onde terminei o segundo grau. E aí, depois, com a atividade empresarial, eu não tive condição de continuar os estudos. Mas a nossa vontade era grande. Infelizmente, as condições não davam. Ou eu optava pela vida empresarial ou pelos estudos. E depois tem menino chegando também. É, menino chegando e a responsabilidade crescendo. Mas eu acho que a vida que nós tivemos é uma faculdade. É uma faculdade que não se aprende na faculdade. É uma faculdade da vida e que, graças a Deus, eu procuro dar o melhor da educação para os nossos filhos. Me diz uma coisa. Você foi empurrado para a vida. Você tem uns negócios assim. Parece que alguma coisa lhe joga para... Você foi empurrado para a vida empresarial, assim, sem mais nem menos, né? É, na realidade, eu cheguei a morar há seis anos em Boa Vista e em Roraima. Isso. E lá, o transporte era motocicleta. Então, aquela imagem, eu depois retornei para Porto Velho, meu pai retornou para Porto Velho. E eu vim com aquela imagem de motocicleta. Foi aí onde iniciou a questão do rodão motos. Eu cheguei a administrar o rodão moto quase 40 anos. Hoje, não. Hoje, eu vendi minhas cotas. Já não faço parte do rodão. Eu tenho outras atividades. Você tem outras atividades. Você não faz parte do rodão, mas você está ali. A cara do rodão continua. É você, o Richard. É o Richard, o Rui, que era o meu sócio, né? E ficou muito caracterizado, né? Porque a minha vida inteira... Até porque a empresa, ela me levava a outro tipo de atividade. O motocross, o kart. Muitas vezes, chegamos a fazer desfile de moda, porque a Honda tinha uma linha de produtos também, fazíamos desfile de moda. Enfim, passeios de motos sempre nós realizávamos. Aquelas famosas festas, trazendo a Honda para fazer... Sim, sim. O show de motos aqui, que era a forciação, né? Ia forciação. Nós fazíamos várias vezes. Então, a empresa, ela sempre tinha uma atividade muito forte. Então, aquilo ali me identificava muito, né? Mas hoje eu estou mais calmo, Léo. Hoje eu quero mais tranquilidade. Você tem um case. A Honda ainda lhe considera um case com relação à venda de consórcio. Você ultrapassou todos os estados da região norte com a venda de consórcio, né? De consórcio e venda de motocicleta. Chegamos num período que nós fomos um dos maiores vendedores do Brasil. Baseado, é concessionária por concessionária, né? E era um mercado muito forte. Eu me lembro que o pessoal do Japão olhava para casa e dizia assim, rapaz, tem um cara de peixe lá que está vendendo demais. Nós temos uns dois ou três títulos lá dos melhores concessionários do Brasil. Que coisa. Isso em função do trabalho que nós desenvolvemos. Hoje já não acontece mais isso porque realmente o mercado está mudando no dia a dia. A economia nossa que realmente já vem pendegando aí por uns 10, 12 anos que vem com dificuldade, né? Mas é um produto de primeira linha que considero cheque ouro. Com certeza. Com certeza eu vou repetir aqui algumas vezes. Quando eu estou com o Carlinhos Camusso eu fico repetindo a mesma frase. Esse com certeza eu não sei quando é que surgiu. Isso foi da minha primeira campanha, Léo. É? É, a primeira campanha. Porque, veja bem, nós tínhamos esse trabalho todo com a parte jovem, né? O motocross, kart. Festival de praia. Festival de... Não, o festival de praia. Antes mesmo de ser prefeito a gente já fazia. Isso. De forma natural, né? A gente levava o carro de som para lá e dava que fazia a festa lá. Mas veio o carnaval também, né? O carnaval popular de praça que nós passamos a realizar. E, queira ou não queira, a gente tinha uma... Lidava com um público muito grande, que era o público jovem, né? E isso muitas pessoas convidavam. E eu vim através de um convite de um amigo nosso que foi o Chiquilito, né? Eu sempre apoio o Chiquilito em todas as campanhas. Ele para deputado federal, para prefeito, para época de senador. Eu era um eleitor do Chico veterano, né? Mesmo daqueles que acompanhavam o processo. E foi ele que nos chamou. O Chico tinha isso, né? Ele trazia muitos amigos. Trazia muitos amigos. Muitos amigos. O Chico conseguia conquistar e preservar. Então, o Chico era uma pessoa muito querida. E foi ele que nos convidou para entrar. E aí, quando tomamos a decisão de sair candidato, eu saí candidato para deputado estadual. E aí, o pessoal, pô, Carlinho, você tem um volume grande de campanha. Eu tinha aqueles carros de som, frio elétrico, essas coisas, tudo era novidade no estado inteiro. E por que que não sai federal? Então, eu digo, rapaz, com certeza eu vou sair federal. Foi daí que matou a charada. Olha só que coisa. Tem um outro caso aqui, eu estava me lembrando, você tem uma frasezinha também, tem uma expressão que conquistou todo mundo, mas que você teve problemas com ela, construindo a capital. O pessoal disse que tinha a ver com com certeza. Eu nunca vi muito bem, mas o Ministério Público viu. É verdade, tivemos mesmo. Na realidade, Léo, quando nós assumimos, as pessoas não conseguem identificar. Mas é uma coisa muito importante que eu vou falar. Eu acho que o pior período de assumir uma prefeitura não foi agora nessa crise. Foi quando nós assumimos. Por dois motivos. Uma, na época a Seron, que era do estado, ela foi federalizada. Isso. E isso passou para o governo federal. E o governo federal passou a cobrar uma conta que era das prefeituras. Naquela época, a Seron cobrava do município 18 milhões. Era dinheiro, barbaridade. Se você observar hoje, vários postes na cidade ainda tem um X vermelho. Léo, através da nossa determinação, a nossa equipe corrigiu e levantou todos os postes dessa cidade para ver se aquilo que a Seron realmente estava cobrando era verdade. Me lembro disso. Conseguimos identificar que município devia, na época, apenas 8 milhões. A Seron não aceitou. Depositamos em juízo. Todo mês eu depositava uma parte em juízo. Passou quatro anos eu depositando em juízo. Depois a Seron concordou. Então foi uma economia que eu trouxe na época muito grande. Segundo ponto, que a população também não tem como observar e nem tem como chamar atenção. Foi justamente quando eu assumi a prefeitura, veio a lei de responsabilidade fiscal. Qual era o prefeito que passava por uma administração que não deixava o rombo? Que não deixava um déficit grande? Eu tive que corrigir, Léo, de todos os outros prefeitos que passaram e mais a minha administração. Muita coisa que eu poderia ter realizado como obra, realizado na área de infraestrutura, na área de educação, na área de saúde. Eu deixei para quê? Para cobrir essa questão da lei de responsabilidade fiscal. Então trabalhei para mim e trabalhei para os outros prefeitos atrás. Olha, você está falando uma coisa que hoje virou moda a discussão. A lei Candir está aí agora e a gente está olhando o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal, a lei Candir, o que é que pegou ou não pegou? Está sendo discutido hoje porque, na verdade, nós temos 5.634, se eu não me engano, municípios que estão quebrados. 27 estados, dos quais 5 ou 6, Rondônia inclusive, ainda não quebraram, mas se deixar do jeito que vai, uma hora quebra. É verdade. E o Brasil quebrado. Quer dizer, a gente está fazendo aí uma mágica para cumprir uma lei que, no final das contas, eu não sei se é boa ou se é ruim. Está na hora de discutir. Aliás, está na hora de discutir tudo. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal, ela é importantíssima, porque senão vira uma bagunça, Léo. É uma lei que realmente preserva a economia do município. Porque, veja bem, você imagina você gastar mais do que você arrecada. O que vai dar lá na frente? Vai dar um rombo violento. E isso vinha, já era costume, já era histórico, essa questão. Todo prefeito deixar um déficit. Todo prefeito deixar um déficit. E eu assumi esse déficit todinho na minha gestão. Você tem uma marca que é importantíssima como deputado federal. Deputado federal constituinte. Não, eu não fui constituinte. Perdão. Não fui. Deputado federal depois da Constituição. Depois da Constituição. Você foi deputado federal no momento em que a gente precisava aqui de energia. Você acabou de falar ali. Olha, foi federalizada e tal. A gente precisava de energia. Você foi o deputado que mais lutou, pelo menos é o que está escrito, não estava aqui na época, pela usina de Samuel. E depois você é uma daquelas pontes utilizadas pelo piano para tocar o linhão. E sobre esse linhão, eu ontem escrevi que o linhão, na hora que foi colocado, a Cisca Nuttow disse, o interior vai comer a capital, vai engolir a capital. Engoliu. É verdade. Eu digo o seguinte, Léo. O que que era Rondônia antes da usina de Samuel e o que que é Rondônia depois da usina de Samuel? Essa parte eu sei. Sabe por quê? Porque eu tinha um motor Tobata em casa e que me dava praticamente toda noite. Ô, Carlinhos, vou lhe pedir um minutinho. Foi, né? Hoje é terça-feira, dia da gente falar de visão. Doutores da Visão é o nosso quadro aqui. E eu chamo agora e colo aqui logo no intervalo e volto daqui a pouco para continuar com o Carlinhos Camuça. E digo para você, com certeza. E aí? Olhos vermelhos, irritados, óculos escuros. Quem não já passou por isso, né? É a tal da conjuntivite que principalmente ocorre no verão. E aí? Quer saber exatamente o que é isso? Saber se é contagioso, quais são os cuidados? Doutor, o que é a conjuntivite? Bom, para a gente entender o que é a conjuntivite, primeiro a gente tem que entender o que é a conjuntiva. A conjuntiva é uma membrana que ela reveste a parte branca do olho, mas quando ela inflama, ele fica aquele vermelho. Então a conjuntivite nada mais é do que a inflamação dessa membrana. Doutor, quais são os sintomas? O mais comum é o olho vermelho. Às vezes vem acompanhado de secreção, bastante ou pouca secreção. Percepção de sensação de areia nos olhos. Por isso que é importante fazer avaliação médica para saber detectar a causa e fazer o tratamento adequado. É, doutor, quais os tipos de conjuntivite? Doutor, o que causa a conjuntivite? Bom, são diversos tipos de conjuntivite. Mas a mais comum que a gente vê, vamos dizer assim, o que mais se abrange é a conjuntivite bacteriana. Ela está relacionada ao contato, por alguma coisa que a gente leva esse contaminante ao olho. Existem conjuntivites alérgicas, que são desencadeadas por processos alérgicos. Por ter essa diversidade de causa, é adequado fazer uma avaliação, que vai saber tratar de forma correta, adequada, cada tipo de conjuntivite, fazendo seu acompanhamento. Doutor, a conjuntivite pode causar complicações? Sim, a conjuntivite pode gerar complicações. Quando houver esses sintomas de olho irritado, vermelho, lagrimando, bastante secreção, isso é um sinal de alerta de quem não está bem. Então, procurar o oftalmologista para fazer a avaliação e iniciar o tratamento de forma mais adequada. Doutor, como prevenir? A forma de prevenção é evitar contato com outras pessoas que têm um quadro de conjuntivite. A gente sugere a higiene das mãos. O álcool gel, por exemplo, é uma boa forma de prevenir conjuntivite. Doutor, qual é o tratamento? Basicamente, o tratamento se faz através de colímpios. Mas como a gente sabe que existem várias causas de conjuntivite, a gente precisa primeiro definir qual é a conjuntivite. E por isso precisa-se de uma avaliação médica. Pois é, dúvida sanada. Mas se você tiver mais alguma dúvida, ou quiser agendar a sua consulta, o telefone é esse aqui, 992523700, no quadro Doutores da Visão. Até a próxima! Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa de hoje. Eu estou conversando com o Carninhos Camussa, ex-deputado federal, ex-prefeito. Eu ia dizendo ex-empresário, ex-festeiro. Ele disse que agora quer tomar. Eu duvido muito. Ele disse que está agora cuidando dos filhos, tal, não sei o que. Esse sonho de festa. Eu me lembro aqui do Fusarca, só do que eu me lembro. Do Tiquero. Do Tiquero, dois blocos aqui de rua. Tinha o Maria Fumaça também. Maria Fumaça, o Carnaval da Praça Popular. O Carnaval Popular, que largava todo mundo. É verdade. Pelo amor de Deus, rapaz. Era lá na Praça das Caixadas. Era cinco dias de folia. O negócio era louco. Agora, tudo isso tem a ver com esse seu espírito de festeiro. Eu me lembro que uma vez, conversando com uma das suas esposas, ela me disse assim, ele disse que a vontade que ele tem é de ser um guitarrista de rock, mas não toca nada. É verdade. A única coisa que eu tenho em relação a essa questão de sonorização, é um bom ouvido. É, né? Ah, mas o técnico de som comia uma pupunha comigo, porque de longe eu sabia se o som estava bom ou não. Você ainda tem sonho de fazer alguma coisa assim nessa linha, Carlinhos? Eu tenho. Eu sinto falta. Tenho, tenho sim, Léo. Não vou... A Espovel, por exemplo, eu não sei por que acabaram com a Espovel, e por que acabaram com a coisa mais bonita que tinha na Espovel, que para mim era a terça do rock e a cavalgada, que aliás, a cavalgada deve muito a você. Eu tenho sim, Léo. O grande problema e a grande dificuldade que nós temos hoje é as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. É o Ministério Público que proíbe, é a Prefeitura que não contribui, dando o apoio logístico, que nós não queremos dinheiro do poder público, de maneira nenhuma. Eu acho que qualquer evento que se faça, você tem que buscar meios legais através de patrocínio para poder produzir aquilo que você está querendo realizar. Mas tem determinadas coisas que dependem do poder público. Por exemplo, fechamento de rua, banheiros químicos. Eu acho que tem que haver uma parte da Prefeitura na colaboração, porque senão o empresário não vai ter como realizar tudo. Isso está na Constituição, inclusive. Apoiar as atividades. Culturais. Culturais. Por exemplo, a questão da Espovel que nós tínhamos aí, que faz tanta falta. Hoje o pessoal frequenta o Candeias, frequenta Ariquemes, frequenta Jiparaná e Porto Velho que é a capital. Frequenta Manaus. Manaus. E Porto Velho que é a capital, nós não temos. É uma pena. E isso fomentava a nossa economia, deixava o nosso município mais alegre. Enfim, trazia o turismo. Quantas pessoas já vieram de Rio Branco, de Manaus. Hoje tem gente que vai para Jiparaná que vem do exterior, que vem de todo lugar do mundo para participar. E Porto Velho está ficando para trás. Essa que é a grande verdade. Apesar, apesar de sermos o maior produtor de gado do estado de Rondônia. Você hoje é produtor de gado e de peixe. É, não. Na realidade eu parei. Você virou fazendeiro. É, não, eu parei. Hoje tem uma pequena fazendinha que é mais para a área de lazer mesmo. Meus investimentos hoje é mais na questão imobiliária. Então, não estou mexendo. A estrutura parou também, não? Não. Paramos, paramos porque, veja bem, Porto Velho em si não se organizou. Ariquemes se organizou. E isso formaram uma série de cooperativas e Ariquemes abraçou o estado de Rondônia todo dia. Carlinhos, queria tocar um ponto. A última vez que nós tivemos aqui um planejamento para a área industrial, um pensamento, uma ação, ainda que tenha sido incipiente, mas ocorreu com o Miguel de Souza quando eu era presidente da Fiero. Da Fiero, justamente. E lá para cá não aconteceu mais nada. Justamente. E a gente sente a falta desse planejamento. Eu queria que você fizesse uma análise, é lógico, a respeito, você já passou pela prefeitura e você já esteve assim, você tem uma visão de estado. O que está acontecendo com o nosso estado, que cresce, mas Porto Velho fica na amarra? Eu tenho uma visão que é muito clara para mim. É falta de apoio político mesmo. Hoje, se nós analisarmos, apesar de sermos a capital maior colégio eleitoral de Rondônia, nós não temos um senador da república daqui. Quantos anos nós não temos um governador daqui? Isso eu não sou contra as pessoas que se elegem, por ser do interior. Mas os interesses, findas, sendo voltados mais para as suas regiões. E a população de Porto Velho ainda não conseguiu sacar isso aí. Eu vejo na época de eleição, deputados do interior, chove aqui em Porto Velho. Chove. É um, como diz outro, é um enxame de candidato do interior que tira seus votos e depois de eleito, os benefícios vão para o interior. Qual é a nossa vocação econômica, Léo? Eu vejo que está no agronegócio. Nosso agronegócio praticamente não existe aqui. Nós temos a criação do gado, agora que está se pensando em trazer a soja, de uma forma muito lenta ainda. Nós temos uma terra que é favorável, que ela é plana, mas não temos esse desenvolvimento. Ontem eu vi o Hélio dizer isso. Quando se falou a respeito de agronegócio em Porto Velho, ele disse que nós somos a última fronteira do estado de Rondônia para o agronegócio. E é verdade, você está repetindo agora. Então, é lamentável, eu acho que está faltando essa força política. E com isso, traz um problema seríssimo, que é o que está acontecendo na nossa cidade. Observe, Léo. Pega 7 de setembro, pega Pinheiro Machado, pega Carlos Gomes. O que você vai ver é só, vence a Lugas. Vence a Lugas. É só isso que você vê na nossa cidade. Aonde tem movimento ainda é na zona sul e na zona leste. Mas aqui no centro, praticamente acabou. Acabou. E isso significa o quê? Falta de geração de emprego também. A geração de emprego está batendo na porta de todo mundo, Léo. Está batendo na porta de todo mundo. Está um desespero. E aí o desespero chega à criminalidade. À criminalidade. E aí vem as consequências. Então, a minha visão, eu acho que falta isso aí. Eu tive alguns projetos e já tentei levar para vários governadores, independente de questão partidária, que seria criar uma secretaria chamada Secretaria Metropolitana, que seria para atender justamente só a capital, que é no interesse da agricultura, da pecuária, estradas, dar a condição ao homem do campo, para que consiga desenvolver, como conseguiu no interior. Eu digo que o interior tem garimpo o ano inteiro. Sai a safra do feijão, entra a safra do milho, sai a safra do milho, vem do arroz. Tem garimpo melhor do que isso, Léo? Não. Não tem. Melhor do que buscar ouro no Rio Madreiro. Justamente, que não tem. Não tem. Então, hoje, você observa esses municípios de Ariquemes para frente, o comércio é ativo. Os empresários compram a produção antecipada, Léo. Isso está gerando renda, está gerando emprego, está fortalecendo o município. Infelizmente, a capital continua sendo a capital do contra-cheque. Isso é uma pena. Eu vou pedir um minutinho, vou falar de Rondal Química, volto daqui, logo depois, com o Carninhos Camus, meu convidado de hoje. Olha só, hoje eu vou fazer as minhas compras da minha casa aqui na Rondal Química, porque além de encontrar produtos com qualidade, é também com selos da Rondal Química. Vamos conferir? E olha só, para você que é empresário, dona de casa, dona de Lava Jato, você encontra os produtos de variedade aqui para a sua empresa e para a sua casa. E fica aberto de segunda a sábado. E o melhor, os preços são de fábrica. E no sábado tem um delicioso café da manhã. Você está esperando o quê? Corre aqui, vem conferir os preços. Estou de volta com o Carninhos Camus, meu convidado de hoje. Carninhos, a sua visão com relação a Porto Velho, eu acho que é a mesma de todo mundo. A gente sente que aquilo que o Canuto falou lá atrás, quando se colocou o Linhão, aliás, uma das suas marcas, o Linhão, é um momento em que a gente diz assim, agora sim a gente tem outra onda. É o desenvolvimento. É. Porque sem energia é difícil. Era verdade. Hoje a gente tem aqui duas usinas e parece que nem são daqui. Mas a gente não vê a usina de Giralde e Santo Antônio como um empreendimento de Porto Velho. E deveria ser, né? É verdade. A gente deveria ser. Eu acho que essas duas usinas houve um grande equívoco aqui para a nossa região. Um grande equívoco. Veja bem, hoje nós estamos gerando energia para o Brasil inteiro praticamente. Qual foi o benefício que deixaram para Porto Velho e para o estado de Rondônia? Principalmente Porto Velho, que as duas usinas estão localizadas em Porto Velho. Eu brigava tanto por isso. E hoje eu olho assim e digo assim, foi pouco. Deram pirulito na boca de criança. Deram uma poção de carro para as prefeituras, uma coisinha aqui e outra lá. Léo, a necessidade de energia é tão grande para esse país, a importância era tão grande que essas usinas que foram construídas aqui, ela poderia estar sustentando os postos de saúde durante 20 anos pelas usinas, mantendo as escolas municipais no mínimo por 20 anos, transporte escolar no mínimo por 20 anos. Mas quem que deram para Porto Velho? Deram o royalty que é lei, é lei. Mas o benefício que essas usinas estão levando para outros estados, para o próprio país, é muito grande. E nós, por incrível que pareça, não chegamos nem a negociar o preço da energia para cá, para a capital. Perdemos ainda. Perdemos uma oportunidade de ouro. O saneamento básico que estava dentro das compensações e a água tratada. Mas o lixão, que você briga por esse lixão desde a época em que era prefeito a primeira vez. Justamente. A água tratada, na questão da água e esgoto, eu tinha uma visão, já naquela época, que era fazer a parceria privada, correto? E naquela época tinha um investimento na ordem de mais de 400 milhões para fazer água tratada 100% do nosso município e rede de esgoto. Infelizmente, entraram na justiça para não tirar a caixa, porque o domínio e o direito de exploração é do município. É da prefeitura. É do município. E eu consegui perder na justiça. Está aí. Até hoje, Porto Velho não tem água e nem tem esgoto. Até hoje. Então, no poder público tem essas coisas, Léo, que às vezes você quer falar e não pode. Você tem que ficar calado. Infelizmente. Então, o sofrimento hoje, você sai daqui depois da Jorge Teixeira, você não tem água tratada. Não tem rede de esgoto. Agora, há pouco tempo na mídia nacional, você viu o que tem. O nosso município, como ficou classificado. É uma vergonha. Então, Léo, é uma pena que isso venha acontecendo com o nosso município. O município que realmente acolhe todo mundo, sabe que dá as condições. Aqui está centralizado todos os poderes. Está a Assembleia Legislativa, está o governo do Estado, está o Judiciário. Então, eu acho que Porto Velho, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Infelizmente, o desenvolvimento que acontece para o interior não acontece na nossa capital. Um secretário seu, Jair Ramírez, me disse um dia lá no antigo Salavip, por onde eu comecei lá na rádio, naquela época, rádio Vitória Regia. Ele me disse o seguinte, olha, para consertar a capital, acabar com essa história de sofá dentro do... Porque ele brigava muito com o sofá e a geladeira dentro dos canais. A geladeira não era nada. Ele disse assim, serão necessários 20 anos, 5 Carlinhos Camusso. Ele disse assim, não é o Carlinhos Camusso porque ele não vai ser prefeito 5 vezes. Mas tem que ser gente do mesmo grupo pensando a mesma coisa. Me parece que isso é uma verdade. Mas antes de você falar sobre isso, eu vou dar um recado aqui da FAG. A FAG abre as portas para o seu futuro. É somente você escolher. E, ó, boa sorte. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gurgens. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD Centro Universitário Assis Gurgens. Se eu fosse juntar aqui, um dia eu conversei isso aqui com o governador Piano. Já conversei isso também com o ex-governador Bianco. Enfim, uma vez eu falei sobre isso aqui com o Expedito Júnior. Enfim, com quase todo mundo que eu converso, que tem um olhar diferenciado para Porto Velho. Eu disse assim, por que a gente não monta um instituto de Porto Velho? Um instituto de Rondônia, mas com foco aqui em Porto Velho. O que faz a gente com a capital planejar? O Jair Ramírez me parece que não estava errado com isso. Falta grupo, né? Falta. Eu acho que Porto Velho sofreu uma migração muito forte e que findou perdendo os seus valores e as suas raízes. Essa que é a grande verdade. E muitas das pessoas que aqui chegaram, lógico, que vieram para ajudar no crescimento, no desenvolvimento. Mas outros vieram também com uma forma de aventura. Busca aqui e leva para fora. E leva para fora. Essa que é a grande verdade. É como eu estava falando. Eu acho que ninguém tem uma varinha mágica para consertar do dia para a noite. E eu vejo toda a campanha, discurso e promessas que a gente de cara identifica que não vai ser cumprida. Primeiro porque eu acho que a pessoa, para ser prefeito dessa cidade, ele tem que ter consciência de que ele foi eleito pelo povo. E por ter sido eleito pelo povo, ele tem que estar dia e noite nessa cidade. A demanda da nossa cidade é muito grande, Léo. Você tem muitos problemas na questão administrativa. Nós temos uma prefeitura arcaica, velha, que já não está produzindo tanto. Nós temos nossos bairros crescendo no dia a dia. A população crescendo. Então, quando a população cresce, o prejuízo está crescendo e o poder público não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um planejamento elegendo prioridade das prioridades. E acompanhar todos os dias de perto. Eu, só para você ter uma ideia, Léo. Na época que eu era prefeito, eu tinha segunda-feira para atender os vereadores. Atendia todos os vereadores. E ali, vinha as demandas deles, vinha as pedidas, as solicitações que os vereadores... Aprendeu com o Chico Mito, né? Era assim, né? Terça-feira, eu atendia meus secretários. Porque eu já tinha uma base daquilo que a Câmara de Vereadores pensava, ou estão solicitando, conversava com meus secretários. Terça-feira. Quarta e quinta, eu atendia o público, as lideranças comunitárias. Ouvia as demandas deles também. E tirava sexta e sábado, Léo, para ver em loco todas as demandas que eu recebia na semana. Então, eu vivia o trabalho da Prefeitura o dia a dia. Vendo os problemas, tentando resolver os problemas. E naquela época, Léo, o nosso recurso era muito pequeno. Nosso orçamento naquela época era 300 milhões por ano. Quer dizer, uma emenda parlamentar não passava de 5 milhões. Hoje você vê emenda parlamentar de 100 milhões, de 200, 300, às vezes até de 1 bilhão de reais. Quantas vezes, para construir uma obra, eu tinha que esperar 4, 5 anos, pegando todo ano um pouquinho de emenda parlamentar para construir. Vou te citar um exemplo. A maternidade municipal. Eu levei 4 anos para construir ela, porque todo ano eu recebia uma migalha através de emenda parlamentar. A nossa arrecadação era muito pequena. Depois não. Depois que saiu, entrou as compensações da usina. Entrou o Ministério da Cidade, que é um pai e uma mãe para os municípios. Vem o... Esse projeto que é São Obras Grandes, que me fugiu o nome. O PAC. O PAC. O PAC 1, 2, 3, 12, 14, sei lá. Nada disso na minha época tinha. Nada disso na minha época tinha. Era recurso próprio que a gente fazia. E graças a Deus, Léo, eu consegui fazer muita drenagem, consegui fazer muito asfalto na nossa cidade, consegui fazer obras importantíssimas na nossa cidade, como a Feira do Pescado, a Feira do Produtor, a Feira do Quilômetro 1, a Biblioteca Francisco Meirelli, que era uma vergonha aquilo lá. Já fiz a revitalização do nosso parque ecológico, fiz a revitalização do nosso colégio padrão, que na época também estava abandonado, o parque aquático, tudo estava abandonado. Enfim, obras importantíssimas. As principais estradas dentro do município de Porto Velho foi nós que fizemos na nossa administração. Quem vai para o parque ecológico, quem vai para o Jerusalém, além da Amazônia, para a Coca-Cola, a estrada do japonês. Tudo foi na nossa gestão. Cleomido, olha quem fez a chegada lá para a mina linda. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai para o intervalo rapidinho, volto com o Carlinhos Camusso. Será que o Carlinhos Camusso está com vontade de ser prefeito falando tanto assim? Sei não, vou perguntar para ele, já, já. Carlinhos Camusso, eu joguei para o Ali. Está com vontade de ser prefeito de novo ou não? Antes de responder a sua pergunta, uma das coisas que me orgulha muito como administrador do município é que eu fui prefeito durante seis anos, dois anos eu fui vice do Chiquilito. E nesses seis anos como administrador eu nunca tive uma greve. Nós tínhamos um relacionamento com o sindicato, com o servidor, que era um relacionamento respeitoso. Todos os anos nós discutíamos a pauta de forma aberta, com responsabilidade. Colocava o secretário de fazenda, planejamento e o sindicato para discutir o aumento dos servidores. E com isso eu conseguia ter um relacionamento perfeito, perfeito com o nosso servidor. E deixamos o nosso município com apenas 48% a folha. Então, dava para a gente administrar e poder fazer obra. Carlinhos, tem uma marca na sua administração? Não, não sei se. Pois não. Vou servir mais uma água aqui. Opa, obrigado. Estou gostando de ver, falando um bocado. Vamos molhar a palavra. Tem uma marca na sua administração que é exatamente na educação. Você teve assim um... Tivemos um crescimento enorme na nossa época, não só o número de alunos, mas também na qualidade. Tanto é que eu tenho com maior orgulho o prêmio do IDEB, que é do Ministério da Educação, pela evolução que nós levamos na nossa época, na nossa administração, à questão do ensino fundamental. Principalmente o ensino fundamental. Na questão do transporte escolar, qualificação dos nossos profissionais de educação, prestigiando, dando aumento aos nossos servidores acima da inflação. Conseguimos fazer uma coisa inédita na nossa administração, que é pagar o 13º no aniversário do nosso servidor. Foi coisa plantada na minha administração. Enfim, eu tive o servidor municipal como um grande aliado. Essa que é a grande verdade. Tanto é que nós não tivemos nenhuma greve na nossa administração. Agora, sempre usando de forma transparente. Trazendo o sindicato para dentro da administração pública, abrindo as portas para que realmente ele possa observar. E não adianta, às vezes, você querer enganar, porque hoje com a tecnologia, tudo está muito mais claro. E eu tive esse relacionamento. Então, eu me orgulho muito de ter feito uma administração de forma transparente, onde eu saí da administração com um reconhecimento de quase 80%. Então, isso é um motivo de orgulho, motivo de orgulho para a minha família, para os meus filhos. Porque é aquilo que eu falei para você. Eu acho que a gente tem história e já deu a nossa contribuição e continuou dando a nossa contribuição. Essa contribuição, você já foi chamado para tomar um café com o Hildo, com o Roberto Sobrinho ou com o Mauro Nazife, que foram os prefeitos que vieram depois de você. Você já chegou a ir lá para tomar um cafezinho, conversar? Não, não. Com o governador Marcos Rocha? Não, não, não. Não tivemos ainda essa oportunidade, não. Fui há pouco tempo chamado para a inauguração do novo prédio da sede da prefeitura, que é lá no relógio. E lá eles fizeram, que já tinha na nossa administração, já tinha o mural de todos os prefeitos. Então, levaram esse mural. Ficou bonito lá. Ficou bonito esse mural lá. E eu fiz questão... Não, o prédio. É, eu fiz questão de prestigiar, até porque faz parte da nossa história. Lógico. E aquilo realmente, para mim, foi muito importante. Mas para tomar um cafezinho com o Hildo? Não, não, nunca fui. Nem o Roberto? Não, por incrível que pareça, eu acho que eu sou um político diferente, viu, Léo? Você não me vê na Assembleia, você não me vê no Governo do Estado, você não me vê na Prefeitura. Então, eu fico no meu cantinho ali. O Confúcio, quando foi candidato, antes de ser candidato a Senado, estava saindo do governo, disse assim, se o senhor for eleito, o senador, se eu venho aqui para conversar com o Marcos Rocha, eu disse, não, 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 não vou atrapalhar a vida dele, não. Vou deixar ele tocar. É verdade. O Marcos Rocha, não. O prefeito, o governador, o governo. Não, não, cada um que vier aí, o que vier para mim está de bom tamanho, mas não vou ficar atrapalhando. Se ele precisar de mim, eu estou à disposição. Mas eu não venho para atrapalhar, nem para tomar cafezinho. Eu acho que é muito barato. Com o governador, acho que seria interessante, um dia, se tiver oportunidade, e falar sobre essa Secretaria Metropolitana, que cuide só de Porto Velho, principalmente da questão da estrada, da agricultura, do Baixo Madeira, enfim, da Ponta do Abunã, porque o nosso município é muito grande. É só do tamanho de um país, né? É, é muito grande. Eu acho que a Prefeitura precisa de uma ajuda nessa questão. Não é isso. Eu me lembro, não sei se foi o Ivo Cassol, que chegou a falar na criação da Secretaria Metropolitana. Se eu não me engano, acho que foi. Foi o Expedito Júnior, foi o candidato. Mas aquilo foi ideia minha, que eu já venho fomentando isso há muito tempo já. Quilômetro 3,5, Carlinho. O que é que precisa fazer para acertar aquela passagem ali, que foi uma criação sua, que deu um resultado muito forte, mas que precisa dar uma arrumada lá. Ali, na realidade, foi um acesso que nós abrimos naquela época e que os bairros se expandiram ali. Agora, o que precisa ser feito é um trabalho de infraestrutura melhor, mais adequado, porque hoje, como diz outro, a população chegou para valer naquela região, na Zona Sul toda ali, e que precisa não só aquela rua do 3,5, precisa que sejam feitas outras ruas para poder dar melhor acesso. Subprefeituras, é alguma coisa que pode acontecer aqui na cidade, tem necessidade? Qual é a sua opinião? Mas antes disso, eu quero falar. Bruno, Bruno está comigo aqui. Bruno Camus é um filho mais novo, não. Tem mais nova. Tem mais nova. Você fala... A sua filha mais nova. Ah, Helena. Helena. Helena, minha querida Helena. Nome da avó. É da avó, é. Erdoa o nome da avó. E o Bruno está aqui comigo. Bruno, deixa eu mostrar aí para você o que é que a Faculdade Católica está fazendo para você lá no futuro. Mestre e doutor, você está fazendo administração, olha só o que é que a Faculdade Católica está guardando para você. Comece hoje mesmo a sua faculdade aqui, na Faculdade Católica de Rondônia. Mas atenção, essa é a última semana para fazer a matrícula, né, Rubiana? É verdade. Direito e Psicologia é na Católica. E nós estamos na última semana de matrícula para aproveitar a nota do Enem, portadores de diploma e transferência. Você estuda em outra faculdade e quer vir para a Católica, a hora é agora. Você pode comparecer aqui na nossa secretaria e fazer parte desse time que vence sempre. E muita atenção porque tem desconto rolando, é isso mesmo? Nós temos 50% de desconto na matrícula, 20% de desconto durante esse primeiro semestre, durante as demais parcelas. E nós temos a nossa bolsa rotativa. Venha fazer parte da Católica e saiba como funciona a bolsa de 50% para Direito e Psicologia. E a Católica continua com a tradição. É a que mais aprova na OAB, Rubiana? Acabou de sair o resultado. A Católica está na frente e bastante na frente entre todas as faculdades de Rondônia. As particulares que mais aprova na OAB é a Católica. É isso aí. Para mais informações, entre em contato pelo número que aparece aqui na sua tela ou pelo site, fcr.edu.br. A Faculdade Católica de Rondônia está localizada aqui na Gonçalves Dias, ao lado da Catedral. Venha começar a sua trajetória de sucesso aqui na Faculdade Católica de Rondônia. Rondônia, com licença. Mina linda para nós. Mina linda para todos nós. Obrigado. O querido Clemildo. Clemildo da Mina Linda. Clemildo. É o outro que chegou na política. Passou por ali. É verdade. Clemildo é muito antigo. É meu amigo para caramba. Nossa, eu conheço a história dele desde quando ele iniciou. Desde o tempo de Manaus. De Manaus, é verdade. Carninhos, e aí? O que é que a gente faz com aquilo? Três e meio. Tem alguma sugestão? É, sugestão ali que tem que ser feito um trabalho de infraestrutura muito forte ali, naquela região. Até porque tem que ter acesso importante para a Zona Sul ali. A Zona Sul cresceu muito. E as subprefeituras? Você acha que funciona? São Paulo tem não sei quantas. Eu acho que ainda não é o momento não, viu, Léo? Não, né? Não. Eu acho que o prefeito ainda tem que estar com a rédea, principalmente da... Porque, veja bem, temos o centro, Zona Leste e Zona Sul. Então, você tendo uma boa equipe, né? E um bom planejamento, eu acredito que a prefeitura em si, ela dá para administrar. Agora, é aquilo que eu falei, o município, ele cresceu muito. A demanda são muito grandes. Então, o município está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, precisa formar uma parceria muito importante aqui entre município, governo do estado e a bancada federal. Ter esse amor, esse carinho, esse respeito pela nossa capital. Interessante. Você falou de uma coisa que eu falo sempre aqui, que é o tal do pertencimento. A gente precisa entender que o que nós temos aqui é nosso, né? É nosso, justamente. E eu vejo, e é lamentável a gente ficar triste, eu vejo muito descaso com o nosso município. Muito descaso. Parece assim que o nosso município, ele só serve realmente para a época de eleição. Infelizmente, Léo. O patinho feio. Não é, estou falando aqui com água, de maneira alguma, mas é de quem viveu, de quem já gerou emprego, de quem, sabe, já fez muito pela sua cidade. Eu falo com esse sentimento, Léo, com esse sentimento. Eu vejo quantas capitais do Brasil que se transformaram. Vamos aqui pertinho, Rio Branco, no Acre. Vamos aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. Então, vamos em Goiás, ver Goiânia. São as capitais que tem por necessidade, se dá-se uma atenção melhor. Infelizmente, Porto Velho não acontece. Vê o Amazonas aqui, poxa. Vê Manaus, como é que é. Virou uma metrópole. Eu estou preocupado com o seguinte, essa ponte aqui está nos ligando ao Maitá. O Maitá começou a levar alguns portos nossos daqui para lá. O Passarão já foi. Eu fico preocupado que daqui a pouco o Acre engula Porto Velho também. Porto Velho virou alimento. Justamente. Serve para engolir. Eu vou lhe pedir um minutinho. Eu vou falar de Rondocap. Esse final de semana tem Rondocap. Todo final de semana tem. E eu volto com o Carlinhos fazendo a seguinte pergunta para ele. Carlinhos, de onde ou qual é a melhor lembrança que você tem? É como parlamentar, deputado federal, duas vezes? É como prefeito, duas vezes? Ou é como empresário ou festeiro? Porque eu acho que essas duas coisas aí são intimamente ligadas. Vamos lá. Sorte todo mundo tem. E a sua pode estar aqui nos prêmios do Rondoncap. Contribua com as rapazes de Rondônia e participe do sorteio. Domingo tem dois carros e zero quilômetro na premiação. É um Monex no quarto prêmio e um Kwid no terceiro prêmio. Serão dois carros zerinhos. E ainda oito mil reais. Não bateu na trave. Duas boladas de cinco mil. E os giros da sorte. Certificado só dez reais. Rondoncap, um produto da Federação Rondoniense das APAIS. Seles ao seu. Carlinhos, que até agora não me respondeu se quer ser prefeito ou não, tem uma pergunta para mim aqui que... Boa lembrança. Parlamentar, prefeito, empresário ou festeiro? Ah, tem mais a parte de fazendeiro também, que ele já foi lá, mas parece que já largou. É, Léo, eu vou te responder com muita clareza e não tenho nem dúvida dessa sua pergunta. Eu gosto de realizar. Então, para mim, como administrador do município, foi a maior fase, que eu entendo, de realização. Sabe quem disse isso aqui para mim há poucos dias? Mauro Nazif. É, né? Então, a prefeitura dá essa condição de você realizar. Poxa, como dá uma satisfação você poder fazer um posto de saúde, fazer uma escola, fazer um asfalto, que a população, na realidade, reconhece esse seu trabalho. E na prefeitura eu tive essa oportunidade. Realizei muitas obras, realizei muitas necessidades do nosso município. Então, foi uma coisa que realmente me agradou muito. É gratificante. E, do lado festeiro, eu não tenho dúvida que essa questão da nossa espovel, os carnavais fora de época, carnaval de época, até mesmo a Jerusalém da Amazônia, que era nosso maior teatro aberto da Amazônia. Infelizmente, é coisa, esse ano que parece que voltou novamente, mas passou um tempão aí parado. Então, são realizações que realmente me fazem, me dá esse ânimo de vida e que ele sempre está podendo fazer alguma coisa. Futuro político, a Deus pertence ou o Carlinhos Camusso pertence? O partido. O partido que decidir. Você hoje está no? No Podemos. Podemos. É, se o partido decidir, nós somos soldados para cumprir. Carlinhos Camusso, foi uma honra conversar com você. Fazia tempo que a gente não tinha essa conversa. É que você, antigamente eu passava no rodão. Você saiu do rodão, aí fica lá na fazenda, enfiava. Pois era. Eu fico aqui, geralmente, de segunda a quinta-feira. Daí sexta-feira eu guardei para a minha chácara lá, comer o meu peixinho, fazer meu churrasquinho. E durante segunda e quinta eu estou aqui acompanhando meus filhos, acompanhando as coisas que acontecem na nossa cidade. Mas logo, logo a gente vai ter outra atividade, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu querido, muito obrigado. Prazer muito grande. Foi um prazer enorme poder conversar, participar do seu programa e também falar um pouquinho da nossa história, né? Falar do nosso município, do nosso estado. É verdade. E ficou faltando ainda muita coisa aí. Com certeza, né? A gente senta aqui para conversar mais ou menos. Se Deus quiser, será um maior prazer, Léo. Com certeza? Com certeza. Amanhã, às oito e meia da noite, a gente se encontra aqui para mais o programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, carlinho. Tchau.